O técnico em multimídia é um profissional capacitado para atuar na produção de publicações digitais, animações 2D e 3D, jogos eletrônicos, web, web TV e TV digital. Organiza e prepara arquivos digitais para aplicações web e multimídia, animações e games. Aplica técnicas de tratamento de imagens estáticas e em movimento que compõe a estrutura de navegação em mídias digitais. Executa a atualização de páginas web e portais. No IFPB, o curso técnico em multimídia é formado por um qualificado corpo docente. São diversos laboratórios que irão preparar o aluno para pôr em prática as atividades pertinentes ao mundo do trabalho. Por ser uma área em ascensão, o técnico em multimídia encontrará um amplo mercado de trabalho, podendo atuar em produtores de multimídia, empresas de conteúdo para a internet, departamento de comunicação e marketing, portais e websites, editoras de jornais, livros e revistas online, empresas de comunicação e propaganda, produtoras e estúdios de animação, empresas de pós-produção de audiovisual, produtoras e estúdios de TV e cinema. No IFPB, o curso técnico em multimídia é ofertado pelo Campus Cabedelo, na modalidade Técnico Integrado, e a seleção dos alunos é por meio do processo seletivo de cursos técnicos. Mais informações, acesse estudante.ifpb.edu.br.cursos. Legenda Adriana Zanotto